...mobiliário com design de luxuosos, alta qualidade e sofisticação. Gente, é claro que estamos falando de Balneário Camboriú, que é a cidade que cada vez tem se tornado, se consolidado, se tornado um atrativo para todo mundo. Imagina aqui para o Brasil. Ela é a estrela do cenário imobiliário nacional. Os imóveis mais valiosos do país ficam no litoral norte de Santa Catarina. Para morar ou investir aqui, segundo os dados do aplicativo de negócios imobiliários DWV, é preciso desembolsar, em média, R$ 23 mil por metro quadrado. Do estilo de vida à moradia, esse é o inconfundível padrão Balneário Camboriú de se viver. Gente de todo canto sonha em estar aqui. Olha, eu diria para você uns 90%, talvez. Muitas pessoas procuram a nossa cidade para morar, para desenvolver, para viver. Eu sou um paranaense que vim para cá com tantos anos. Eu sempre digo que aqui é a melhor praia do Paraná, né? E como também é a melhor praia do Rio Grande do Sul. Há muitos gaúchos para cá, na qual nós estamos muito solidários diante desse momento. Mas Balneário Camboriú tem essa riqueza cultural, pelo seu receptivo de várias culturas, de vários sonhos que se ligam ao propósito de uma cidade que tem uma identidade muito bem posicionada. Embora todos os olhares estejam voltados hoje para Balneário Camboriú, Mazoca recorda o que é até difícil imaginar. Nem sempre foi assim. Eu cansei de ver pessoas, se o estado não é conhecido, como é que Camboriú é conhecido, vai ser conhecido. Eu escutei vários empresários de São Paulo que a gente iria lá para vender, mostrar o potencial que a cidade tem, para vir se hospedar, para vir conhecer as agências, tudo isso. Olha, se você, como é que você quer vender, se nem o estado se quer ter conhecido. A família do empresário foi responsável por construir um dos mais icônicos marcos da cidade, o Hotel Marambaia. Há 60 anos, o Edifício Redondo fez história pela ousadia e imponência. À época, o Mazoca chegou a se mudar para São Paulo, onde abriram um escritório com a ideia de divulgar o empreendimento e a cidade. Quando é que nos anos 70 eu imaginava eu andando lá vendendo nas agências de turismo, que alguém de Balneário ia dar uma palestra falando para fazer investimento, ele queria vender para vir se hospedar. E hoje fazer isso, eu passo um filme para mim e diz Balneário está na moda, mas foi o esforço do Poder Público de ser privado a juntos, de braços dados, caminhando. Se na década de 70 a ocupação no local era de apenas 30%, hoje em dia passa de 90% na temporada. De lá para cá, o característico Hotel Redondo segue relevante. Atravessou o tempo acompanhando o crescimento e a potência de Balneário Camboriú. Mas nem todo mundo teve a mesma visão. As pessoas compravam, ganhavam de presente tudo isso, do seu pai, do seu avô, tudo isso, e deixavam lá e nem se davam conta do que tinha. Na época, a pessoa foi assim, vamos colocar muito barato, porque a pessoa comprou ou até ganhou, né? E hoje se surpreende pelo valor. Tem gente, por exemplo, que preferiu, eu sei dessas histórias, de ter, por exemplo, um patrimônio numa herança, o patrimônio na sua cidade de origem, em vez de ter o Balneário Camboriú. E hoje, na realidade, a coisa mudou. Na cidade de origem, não vale nada. E Balneário Camboriú, o preço, quanto é, vale um apartamento? Por aqui, o preço médio de um imóvel custa mais de 3 milhões de reais. E o valor máximo? Ah, aí o céu é o limite. Alguns apartamentos de frente para o mar estão sendo lançados a partir de 60 milhões de reais. Os investimentos ousados do setor construtivo alavancaram o prestígio de Balneário Camboriú. E também foram os responsáveis por criar o desejo de exclusividade e surpreender além do óbvio, especialmente consumidores de todo canto do mundo. Empreendimentos contemporâneos, arquitetura arrojada e engenharia de referência nacional. A cidade é prova viva de que para vender apartamentos nas alturas, é necessário alcançar o mais alto nível de excelência. Nós temos acesso a todo esse tipo de material, de tecnologia e de acabamentos mais sofisticados. E nós temos os melhores profissionais na nossa região. Tanto que nessa nossa expansão para o Mato Grosso, nós montamos escolas dentro dos empreendimentos para treinar esse pessoal ou padrão imobiliário de Balneário Camboriú. O padrão de Balneário Camboriú de acabamento é referência no Brasil e te digo no mundo. Porque você pode avançar para algumas cidades dos Estados Unidos, você vai ver que os empreendimentos lá deixam muito a desejar no quesito acabamento. Há mais de três décadas, a Hacking Empreendimentos foi a pioneira ao construir o primeiro prédio de Balneário, incluindo sacada com churrasqueira. Ao longo do tempo, atrativos assim eram as principais vantagens competitivas. Mas hoje em dia, Douglas Hack, diretor comercial da empresa, avalia que é preciso ir além. Então, antigamente, era metro quadrado. Os materiais mais simples do mercado vendiam esse metro quadrado, porque Balneário Camboriú não estava tão consolidada como a cidade que é hoje. Então, isso veio com o processo. Hoje em dia, nós consideramos que o metro quadrado faz parte do valor do nosso produto e nem é o mais importante. O que você quer em Balneário? Design, qualidade, sofisticação, localização, empreendimento com alta tecnologia. Então, isso tudo faz parte do valor do produto. E o metro quadrado está entre eles. Então, mudou essa questão. Antigamente, metro quadrado no e-cru e hoje, empreendimentos conceituais onde o metro quadrado já não é o mais importante na hora do fechamento. Uma coisa não muda. A experiência do cliente. Então, isso é uma das premissas. Pensar primeiro no cliente, na experiência do cliente no processo. Veja bem, eu tenho 33 anos de empresa e a minha maior certeza que eu estou no caminho certo é quando eu faço uma revenda e para um cliente que já é da base. Então, essa é a certeza que eu estou no caminho certo. E eu tenho clientes aí de 33 anos na base já, que tem mais de 20 imóveis na empresa e que continuam fazendo investimentos na empresa. Então, é a certeza que a gente está no caminho certo. No caminho certo e no passo acertado de uma cidade que soube abraçar sua potência e virar destaque nacional. E aí, se no passado era um desafio vender Balneário Camburu, agora o cenário é bem diferente. Hoje é o contrário. Hoje somos conhecidos e o estado de Santa Catarina é vendido conosco. E para a pergunta que todo mundo faz, ele tem a resposta na ponta da língua. No futuro, Balneário Camburu vai continuar valorizando? Tende porque esse não é o objetivo, senão a consequência. Então, a gente vai continuar construindo uma cidade, mesmo com espaço territorial pequeno, mas vocacionando ela. A gente quer pegar essa riqueza que está nesses pontos mais entre a Vinha Atlântica e o Brasil e distribuir elas com uma criação de novos ecossistemas que agreguem valor com mix de funcionamento. Balneário Camburu é abençoado.